Fala galera do Drops de Jogos, começando mais um Drops News aqui com a leitura de uma notícia e também a contextualização dela Vamos falar um pouquinho sobre os indie games brasileiros, sobre todo o conteúdo que a gente acompanha aqui pelo Drops de Jogos Gente, senta o dedo no like, se inscreve no canal e também ajuda a gente no nosso crowdfunding no padrim.com.br barra Drops de Jogos Vamos falar então de um jogo brasileiro super bacana, a School Fish Studios, empresa brasileira, lança Lilastail and the Hidden Forest neste mês de novembro É o novo jogo de uma empresa brasileira, vamos então para a nota aqui, a informação é do Game Indie Brasil, que é um perfil do meu querido Celso Tito Godoy Game Land foi lançado no dia 10 no Steam, School Fish Studios lança Lilastail and the Hidden Forest em novembro de 2022 Conheça o Lilastail and the Hidden Forest, um jogo de plataforma 2D, ou seja, de duas dimensões, o que é sempre muito bacana aí Para a galera que gosta dos retro games, o retro game é muito admirado no Brasil Que a aventura se passa numa floresta escondida na solária, contém bosques, desertos e montanhas congeladas Desenvolvido pela School Fish Studios, está disponível no Steam Conheça esse e outros jogos da School Fish Games, lançados em todas as plataformas no site Indústria de jogos, tem a conversa inteira lá no Twitter A gente clica aqui no link do Steam e a gente consegue conferir o jogo na íntegra O que é sempre super bacana para todo mundo ficar muito bem informado aqui E depois eu vou falar um pouquinho da minha história com a própria School Fish Games Só para vocês poderem acompanhar Vamos lá então falar um pouquinho de Lilastail and the Hidden Forest Que tem um trailer aqui super legal, eu vou colocar desde o começo para vocês verem com som, vamos lá Opa, vamos lá, play Muito bacana Olha as estrelinhas dos levels Muito bacana, jogo da School Fish Games Dos meus amigos aqui de São Paulo, já tem 4 reviews De 10 de novembro de 2022, tem algumas imagens do jogo que é muito bonito E só para dar um contexto para vocês gente O Lilastail é uma série de games da galera da School Fish Studios Que eles já fizeram testes em realidade aumentada e realidade virtual É sempre esse tema muito colorido É um jogo voltado também para o público mais educacional da cena brasileira de games Muito colorido, muito adventure, muito bom para quem gosta de Mario, para quem gosta de jogos de celular E eles fizeram experimentos importantes em realidade aumentada e realidade virtual Para quem não sabe, os desenvolvedores da School Fish Studios Que é um casal muito querido do Rafael e da Gabriela Eles vieram da Cydia, que é a empresa da Samsung no norte do país Então eles fizeram já muitos experimentos lá como desenvolvedores Acumularam experiência e justamente vieram para São Paulo para criar a empresa deles Tem outros jogos que estão disponíveis O Lilastail and the Hidden Forest está disponível por R$ 7,49 no Steam O preço original dele é de R$ 9,00, mas já tem um descontinho de 25% Eles tem o Lilastail Demo, que é justamente desse jogo que nós mostramos agora há pouco E tem o Toys and Traps, que é um jogo que ainda está para ser lançado E olha lá o trailer dele, só para vocês verem todos juntos Vamos carregando aqui Olha lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.